Fala galera, o Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma Batalha Jurássica E dessa vez temos Deinônicos vs Velociraptor, que está aqui do outro lado Bom, vamos ver aqui então as estatísticas do Deinônico Ele tem 42 de ataque e 13 de defesa contra o nosso Velociraptor que tem 60 de ataque e 16 de defesa Parece então que o Velociraptor tem aí uma vantagem, na verdade ele tem sim por causa do ataque e da defesa Mas a gente sabe aí que um ataque duplo pode decidir uma partida Vamos liberar então aqui primeiro o nosso Velociraptor, vamos lá Lembrando que a primeira batalha é mano a mano sem modificações, a segunda é com modificações com base na primeira E a terceira aí é uma batalha meio que geral né, uma batalha free for all aí, de repente vários contra vários Vou liberar aqui então agora dessa vez o Deinônico, pela primeira vez aqui estreando na Batalha Jurássica Deinônico Muito épico, olha aqui saindo bonitinho, já dando uns gritinhos Eu acho que agora ele só vai ver ali o Velociraptor e já vai ir para cima Beleza, vamos liberar aqui ele E... cadê o nosso Velo? Lá tá tomando água ali, a nossa Velo Beleza Será que eles vão se enxergar agora e ir para cima do outro? Parece que se viram, se viram, estão indo para cima agora Aí, vai começar a batalha Começou a morder, desviou Deu um chute na cara Deu uma mordida 73 Vamos aproximar mais um pouquinho aqui Tá 84 e 73 Tá dando mordidas ali, 68 Vamos dar mais uma olhadinha aqui para cá Mordeu e desviou 53 Enquanto isso Vamos esperar aqui terminar o ataque O outro tá com 1, já vai acabar então Parece que o Velociraptor venceu Vamos ver como é que vai finalizar E pulou em cima da cabeça do Deinônico, coitado Finalizou aí então Velociraptor venceu Esse primeiro ficou com 53 de vida Muito bom A batalha não foi tão acirrada assim Então o Velociraptor se deu bem melhor Justamente porque como a gente sabe Ele tem mais ataque e mais defesa E agora vamos melhorar aí o nosso Deinônico Para pelo menos ficar aparelho Vamos nerfar um pouquinho Então o Velociraptor E vamos ver quem é que vai vencer aí Este segundo round Ok? Vamos lá então Já vou colocar aqui Vamos primeiro desenvolver aqui O nosso Velociraptor Vamos lá Vamos tentar nerfar um pouquinho Claro, eu vou trocar aqui também a pele dele Vamos lá Deixa eu ver O que eu posso colocar Eu acho que eu vou aumentar só um pouquinho A defesa dele aqui Só isso eu vou fazer Só isso E agora a gente já vai colocar então Para incubar Enquanto isso Eu vou retirar já aqui Espera aí O dinossauro E também vou chamar aqui para Deitar esse aqui Beleza Agora vamos lá no Deinônico E vamos melhorar ele aqui Deixa eu ver Aqui ó Deinônico Vamos lá Vamos deixar pelo menos um pouquinho Parelho né Vamos trocar claro A skin dele aqui Acho que eu vou aumentar só um pouquinho mais Não quero deixar tão apelão também Deixa eu ver É 81 e 41 Deixa eu ver 67 e 27 Quanto que está o outro Deinônico Vamos lá Vamos ver 60 Tá, agora está parelho Está parelho agora galera Vamos lá Vamos incubar então aqui O nosso Deinônico Eu não quero deixar muito apelão também Se não é impossível Obviamente Para o Velociraptor Ok Perfeito Vamos ver quem é que vai vencer agora Essa batalha Lembrando que o segundo round É basicamente Para tentar Fazer com que o primeiro vença né Claro deixando o parelho Então Agora a gente não sabe Realmente de fato Quem que pode vencer Pode ser que seja o Velociraptor Pode ser que seja O Deinônico agora Lembrando que a primeira aí Deu vitória do Velociraptor Eu só vou esperar agora As incubações E já libero aí Para a segunda batalha Voltamos aqui já Para a segunda batalha Já terminou aqui então Para incubar O nosso Deinônico Modificado geneticamente Contra o nosso Velociraptor Vamos liberar aqui então Primeiro O Velociraptor Já está saindo aqui Sinistramente O nosso Dinossauro Épico Beleza Aí está ele Ok Vamos liberar agora O Deinônico Para a última batalha Eu decidi fazer o mano a mano Vamos deixar aí Um Deinônico Modificado Muito bom Contra um Velociraptor Também modificado Muito bom E um Velociraptor Modificado mais ou menos Contra um Deinônico Modificado mais ou menos Essa vai ser a última batalha então Vai ser um 2 contra 2 Aqui ó Já estão se encarando Ainda não se viram Opa Agora parece que se viram Será? Já está saindo ali Beleza Já está saindo Nosso Deinônico agora Ele é verdinho Como vocês podem ver Bonitinho Já começou mordendo Já estou se mordendo aqui Já está com Deixa eu ver Quanto é que está 72 E o Deinônico está O Deinônico não O Velociraptor está com 74 E o Deinônico com 44 agora Fica mais perto Está 49 agora Estou se mordendo ainda bastante 23 Opa Parece que eles vão desistir Meio que se deram Sei lá Uma saudação E saíram 46 E 24 25 agora Opa Será que eu vou lutar de novo? Ambos desistiram E saíram de lado Saíram amigos Da batalha Saíram dialogando Ó Você batalhou bem Até Então Você luta desse jeito Basicamente assim Os dois ali de boa Tranquilão Vamos esperar agora Continuar o confronto Vamos lá Só aguardar Eles estão se recuperando O outro está com 52 E esse aqui está com 31 Meio que deram uma pausa Aí na batalha Vou tomar água Ok E vamos esperar então Para a continuação Parece que vai rolar A continuação aí Ó 35 E 52 O Deinônico Está com muita vida A mais Já começaram a se morder 13 E finalizou Deinônico venceu Vai finalizar agora O Velociraptor E Acabou Acabou galera 1 a 1 então Deinônico venceu Este segundo round Lembrando que o primeiro Foi do Velociraptor Vamos agora aqui Só dar um tranquilizante No nosso Na verdade Eu vou deixar ele aí E vou colocar Só mais um Modificado Deixa eu ver aqui Como é que está As nossas Ó Tem já um 100% aqui Vou modificar o Deinônico Para deixar um pouquinho Mais forte Mais um dele aí Um pouquinho mais forte só Vamos ver Aqui ó Beleza Só um pouquinho mais forte E eu também vou mexer aqui Na incubadora Para a gente ter Mais sorte Na hora de colocar O Deinônico aí Perfeito Ok E agora vamos Na outra aqui Opa Mexendo errado Aqui E vamos colocar Também Para a gente ter mais sorte Para não estragar né E vamos colocar Um Velociraptor Agora mais Forte aí Mais sinistral Vou colocar outro Aqui também Outro tom de pele Perfeito aí ó Deixamos mais forte Agora o nosso velo E agora é só aguardar aí E vamos ter uma batalha 2 contra 2 Só vou Botar para dormir Aquele lá E aí eu retiro ele Do campo E a gente já começa A terceira e última Batalha 100% ambos Agora vamos Já liberar aqui Pera aí Vamos lá E liberando Vamos do outro lado Aqui E liberando também Vamos olhar Uma batalha 2 contra 2 Ambos modificados Temos um Muito bom Do lado E um outro Muito bom Do outro Beleza então Já saiu aqui Lá do outro lado Já saiu também O nosso Deinônico Com uma nova skin Modificada Muito bonita E beleza Já está indo para cima Quem será que vai vencer É essa Já vai começar Uma batalha aqui Estão gritando Um para o outro Lá do fundo Está vindo O outro Deinônico Começaram a se morder Ali já Estão se atacando Estão se mordendo Aqui Eu quero ver Uma outra batalha Que vai ocorrer daqui a pouco Também 59 63 Se mordendo ali Vai rolar a batalha Aqui está 59 E 27 Aqui Acabou Deinônico venceu aqui Já era Vai finalizar Finalizou Vamos para outra batalha Aqui Vamos olhar 84 63 Velociraptor Será que ele vai vencer E o outro ali está alerta 27 E 68 1 Acabou galera Os Deinônicos Venceram os Velociraptors Isso que eu coloquei Parelho até Consideravelmente Parelho Mas bom Então A gente vai ficando por aqui Os Deinônicos Venceram os dois Velociraptors Numa batalha justa 2 contra 2 Modificados Parelhamente Então é isso Deixa aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Nas batalhas Ou na batalha jurássica Então é isso Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like Me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram A gente vai ficando Por aqui Até mais E Tchau Fui Até as próximas batalhas